Salve galera, aqui é o Cidadão X, eu falei pra vocês, né, às vezes a verdade demora muito, cara, e eu percebi que demorei muito no outro vídeo, então vou tentar dividir em partes, o que não adiantou muita coisa, porque vou me estender do mesmo jeito. Eu vinha falando da farsa militar na história do Brasil, de como essa facção militar construiu uma história falsa para o povo. Então tudo é mentira, não existe a forma legítima ou legal ou benéfica da atuação desses bastidores do poder para o Brasil, não tem, sabe, é tudo mentira, tudo foi criado artificialmente. Como eu disse, é tudo parte de uma conspiração, ou parte de várias conspirações. A gente fala muito do 31 de março como se seria uma homenagem, como se fosse uma homenagem, eu acho um absurdo falar isso, ao golpe de 64. Como a palavra golpe fica feia, eu vou falar que foi uma revolução, como fizeram em 1889. Uma revolução cívico-militar, na verdade, militares de patente intermediária rebeldes, que queriam também participar da suruba do poder, se rebelaram contra o governo e muita gente achou melhor decretar o fim da monarquia para dividir o poder consertado da monarquia entre todo mundo ali. E aí esses militares conseguiram trazer poder mais influente, mais legítimo, mais sólido para a facção militar. E a partir daí essa facção militar foi concentrando tanto poder que eles começaram a atuar, a ter influência sobre o destino do país. Foi fácil derrubar a monarquia? Por que não deve ser fácil governar a hora que a gente quiser? E eles foram trabalhando muito em torno disso. A gente tinha uma ideia de república no país onde tinha uma legitimidade na escolha do governante. Mas não era exatamente assim, porque quem tinha direito a voto, quem tinha direito a decisão, eram os ricos, que tinham lá os seus próprios interesses, suas próprias agendas. Que se dane o povo. O povo é só massa de manobra quando necessário. Então eles decidiam quem ia ser o presidente entre eles. Houve ali um acordo, os dois estados mais poderosos da nação até então, ou que se colocavam nessa posição, decidiram que eles iam governar o país. E todo o resto seria submisso aos interesses e à agenda deles. Então Minas e São Paulo decidiram que vamos fazer um regime de república do café com leite. Eram grandes produtores de gado, grandes produtores de café, e vamos dividir. Olha, durante um período, o presidente eleito vai ser de Minas Gerais. Depois, quando ele for sair do poder, vai ser de São Paulo. Então ficavam revezando entre eles. Até que de repente um dos envolvidos no processo disse, ah, não vou mais respeitar esse acordo. Não, não vou decretar eu, como paulista, não vou colocar aqui um mineiro no comando. Não, não acho legal isso daí. Eu vou continuar com o paulista ou vou indicar alguém. A ambição pelo poder e as oportunidades criam essas situações. Vou indicar quem eu quiser para o governo do país. E aí ele indica o seu sucessor que era fora do acordo. E aí os mineiros e a parcela da elite que via vantagens desse acordo ficaram revoltados. Porque ia beneficiar uma parte do grupo em detrimento do outro. Ia ser cada vez mais, digamos que, marginalizado dentro do esquema, dentro da estrutura. Ou seja, mais uma briga de facções. Grupos sempre disputa pelo comando. Então não houve nada do que eles dizem, como no Estado Novo, que havia uma ameaça comunista de comando no país. Não, não tinha uma disputa de poder entre eles lá. Eles viam oportunidades. Então, Minas, se juntando a outros grupos que viam ficar fora do poder, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, que viam uma ascensão, e já tem toda uma história mais tradicional e cultural de usarem a força, de serem traidores. Não estou falando do povo, tá? Estou falando da história tradicional dos poderosos do Rio Grande do Sul. Eles são muito mais tradicionalistas na forma de exibição de poder. Então, eles gostam muito de sentimento escravista, eles gostam muito daquelas ideias tradicionais de poder na mão do poderoso, que é um direito legítimo da elite. O povo serve só para ser escravo deles. Percebe que lá no Sul, a gente tem até hoje esse sentimento, né? Birem uma certa superioridade. Então, eles tinham, digamos que, um ressentimento quanto à questão de serem renegados ao poder. Estavam fora do acordo, Minas-São Paulo. Então, para não me estender e falar de toda a manobra eleitoral, que eles queriam fazer nas disputas ali entre candidatos, indicados ou não, que esse tinha uma ideologia ou aquele tinha outra ideologia, o que que entra aqui, que era importante que eu queria dizer para vocês? A atuação da facção militar. Muita gente poderosa vinha do meio militar e por isso era poderosa. E você vai perceber que em dado momento ali de 1937, em meio a essa disputa de poder ali entre esses grupos, surge já o embrião de um golpe de Estado, já tinha gente trabalhando em torno disso, mas eles forçaram o aparecimento de um tal plano Cohen, não sei como pronuncia isso, que seria um documento detalhando como seria uma investida comunista que ia ameaçar o país. Basicamente foi isso. Então, quem trouxe esse tal documento Cohen, depois se ficou sabendo, que foi um general, Olimpio Mourão Filho, pode guardar esse nome, tá? Ele vai voltar em 1964. Ele já foi o embrião do golpe de Estado, que originou o Estado Novo em 1937. E esse mesmo general atua depois em 1964, liderando o movimento golpista, que tomou conta do país em um novo golpe de Estado. Sabe como que as coisas vão se amarrando e tem aí a participação efetiva de militares? O mesmo general atuando em dois golpes de Estado? Esse general, ele era um integralista, como eles dizem. Eles falam com nomes bonitos, mas ele era um fascista. Tinha ideais, acho que até preservados, de nacionalidade, patriotismo, mas muitas vezes é distorcido. Tem gente sempre trabalhando a cabeça do povo em torno dessas virtudes, dessas necessidades que seriam legítimas e benéficas ao povo. Fascistas não é bom, porque ele usa muito da força e reprime para garantir esse poder na mão deles. Então, as formas, o regime fascista, para mim, não é interessante para a paração. Não há liberdade dentro de um regime fascista. Mas eles viam que o fascismo seria ideal como governo. Muita gente era adepta desse grupo fascista. No Brasil, eles eram conhecidos como Galinhas Verdes. Tinham lá nomes bonitos para ação integralista brasileira, ação integralista nacional. E esse general, Olimpo Mourão Filho, não tem nada a ver com o general Mourão, a não ser a questão da identificação com movimentos golpistas militares, mas esse Olimpo Mourão Filho participava diretamente desse partido, desse grupo fascista. Ele era também, por exemplo, o chefe do serviço secreto fascista. Olha para você ter uma ideia de como eles eram integrados ao poder. Muita gente da elite viu o fascismo como uma arma, uma ferramenta para sustentar a estrutura que mantinham eles no poder e os outros lá embaixo. A elite comanda o poder divino, o poder legítimo dado a eles por eles mesmos e o povo nunca vai sair daquela merda que é mais fácil de comandar eles assim. Então muita gente era ligada a esse partido fascista aqui no país, inclusive militares. E esse Olimpo Vique é isso mesmo. Vou participar do fascismo, sou chefe do serviço secreto. Então ali no submundo do poder pediram para ele se fosse haver, por exemplo, uma intervenção comunista nesse país, uma revolução comunista, popular, essas coisas todas de ser povinho querendo poder, querendo direitos. se eles fossem tomar o poder nesse país, derrubar a elite, perigoso para eles, eles sempre estavam preparados para isso, ou se preparando para isso. Se eles fossem se rebelar, como que ia ser? Esse Olimpo, morou um filho, fez lá, digamos, uma cartilha, elaborou ali um esboço, um plano de intervenção comunista. Como seria? A atuação, a ideologia, as consequências, todo aquele drama envolvido, eles iam comer criancinhas, iam executar a elite, cortar cabeças, essas coisas aí. Era só, digamos, um exercício de antecipação. Só que, de jeito que o Vargas viu nesse documento, pelo menos as pessoas ao redor dele, um jeito de iludir a massa. Então eles pegaram esse plano, esse suposto plano, que não era um plano, era só um esboço, do que o general achava que poderia ser uma intervenção comunista no país, e não havia o menor sinal de uma intervenção comunista no país, ele viu a oportunidade. Ele falou, quer saber? Pega esse documento desse general aí, traz aqui, traz aqui que a gente fala para o povo, ou pelo menos para quem lidera o povo, que é uma ameaça comunista efetiva. Então o que era só um documento, sei lá, para elaborar um plano de resistência, ou um plano de defesa para a elite, um documento que eles criaram do nada lá, com as ideias desse general, de repente virou um plano oficial dos comunistas no país. que nem tinham ideia do que seria esse plano. E aí eles pegaram esse plano para justificar. Vamos tomar o poder, fortalecer aqui o regime, e só os militares podem salvar o país da invasão comunista. E para provar que essa invasão comunista vai ocorrer e justificar a nossa intervenção, infelizmente, no comando do país, aqui o plano deles. Olha a prova. Um plano que eles criaram para invadir o país. Um plano que eles mesmos criaram. Então, o primeiro golpe de Estado ali, pós-república, ou sei lá, é o golpe importante que vem ali com o Estado Novo e toda a repressão que já começou naquela época, tira a liberdade do povo, inclusive, persegue opositores, acaba com partidos políticos, e fortalece o próprio regime, já teve a participação dos militares novamente. Não foi uma revolução novamente, como a gente esperava, porque já não havia ocorrido antes. não foi uma nova revolução, não foi uma revolução legítima, foi um golpe de Estado. Isso é fato, isso é história. O Estado Novo, Getúlio Vargas, Plano Coen, a atuação desse general forjando esse documento para botar medo e pânico nas pessoas para que eles aderissem, apoiassem incondicionalmente os militares para salvarem o país, foi uma farsa. Novamente, a gente caiu num golpe de Estado, justificado ali, amparado numa farsa, numa mentira, que acaba deixando ou o povo apoiando, ou pelo menos omisso em resistir, e aí os militares ficaram anos e anos no poder, desde ali de 37 até 45, se não me engano, nesse esquema deles aí. Olha, ameaça comunista. Isso, então, você tem hoje, talvez algumas pessoas que você conheça, um ódio à esquerda, um medo dos comunistas, isso foi criado culturalmente nesse país lá atrás, há muitos e muitos anos. É interessante para eles ter esse inimigo tão poderoso assim, às vezes até de origem externa, e ameaça até, além do país, ameaça a nação, símbolo da pátria, porque é fácil para se colocarem como heróis que combatem isso. Então, você vê de novo, mais uma farsa militar. Não havia plano Cohen legítimo, eles criaram o plano Cohen. Não havia plano de intervenção comunista no país, eles forjaram esse plano de invasão comunista para justificar a invasão deles no poder. Já estavam no poder e se instalaram e estabilizaram o sistema muito mais neles, concentraram ainda mais força, principalmente perseguindo grupos menores que poderiam resistir a facção militar no comando. Então, muita gente que era da elite e tinha interesse em participar, foi perseguida como um potencial comunista. Ah, você não está afim de apoiar o Vargas, de apoiar o Estado Novo, de apoiar os militares, então você é comunista. Prende ele, mata, executa e toma tudo que é dele, principalmente dinheiro e se reflete em poder. Percebeu? Mais uma vez, a gente cai de novo no conto de que há uma coisa bonita em torno disso. Ah, Getúlio Vargas foi um cara populista, fazia uma média com o povo, mas também foi altamente repressivo. Ele via a liberdade do povo como uma ameaça ao poder deles, concentrou todo o poder possível dentro dos militares, poderes que iam ser usados, futuramente em 64 de novo, em outro golpe de Estado. Sempre que eles ficavam fora do poder, eles desestabilizavam esse poder para depois assumir. Eles sempre se posavam como heróis, viemos aqui para salvar a nação. Apesar de que muitas vezes eles criavam as ameaças à nação, como o plano Cohen. Apesar de que muitas vezes as ameaças